Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Web TV, Paróquia Santa Teresinha. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Estamos no tempo da quaresma. E eu sou o Padre Gonzaga. Muito bom nós estarmos juntos. Eu já peço aí para que você dê o seu joinha aí. Isso mesmo, faça parte desse projeto de evangelização. Dê o seu joinha. Compartilhe com mais alguém este conteúdo, tá bom? E o evangelho de hoje, dia 15, na verdade, né? Dia 15 de fevereiro. É Lucas capítulo 9, versículo 22 ao 25. Jesus disse aos seus discípulos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. O Filho do Homem deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro. Se se perde e se destrói a si mesmo. Opa, já o segundo dia da quaresma é muito importante. Esse texto que já nos chama a atenção por uma coisa. Justamente, começando bem, porque já visto que quaresma é um tempo significativo, importante para nós. É um tempo de preparação, é um tempo de renovação, é um tempo de reconciliação, é um tempo de conversão. Como que você está? Você tem o seu projeto aí, a sua caminhada para fazer nesta quaresma, atendendo a proposta de conversão. Olha, esse texto aqui já chama a atenção quando Jesus fala para os discípulos, fala, ó, eu vou ser rejeitado, viu? Filho do homem deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois ele vira para todos e fala, ó, o seguinte, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, cada dia e siga-me. Siga-me, ele fala, siga-me. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Perder a vida. Olha só, aqui nós devemos levar em conta essas recomendações de nosso Senhor Jesus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e também, sobretudo, agora, no tempo da quaresma. É muito importante isso, porque aquele que se entregou na cruz para a salvação de toda a humanidade está falando para você agora, está falando para mim, está falando para todos nós. Porque ele se doou totalmente, tomando a cruz para a salvação da humanidade. Então, nós salvaremos nossa vida como? Já está explicado. Salvaremos nossa vida para a vida em Deus, para a vida eterna, para uma vida, para uma felicidade eterna, para a verdadeira liberdade, seguindo estas orientações, seguindo essas recomendações de Jesus. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo, tome a cruz, não tenha medo, não fuja, não fuja dos obstáculos, não fuja dos desafios, não fuja das dificuldades que você tem que enfrentar, seja no seu interior, seja no seu exterior, não tenha medo, mas coragem, procure cada vez mais a juntar tesouros no céu. O próprio Jesus falou isso em outra passagem, a juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Então, aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Com isso, eu peço nesse momento que você eleve o seu coração a Deus, eleve a sua mente a Deus, e diz, Senhor, me converta sempre mais à verdade do Evangelho. Senhor, me converta ao amor, à caridade, à solidariedade e à acolhida ao próximo, aquele que está do meu lado, aquele que convive comigo. peço por intercessão por intercessão de Nossa Senhora que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.